Nesta jornada fascinante pela história da Suzuki e de seu visionário criador, Michio Suzuki, iremos explorar como essa marca se tornou uma referência em automóveis econômicos, compactos e altamente confiáveis. Com veículos icônicos como Udini, Samurai, Swift e Vitara, a Suzuki conquistou seu lugar como sinônimo de alta tecnologia e eficiência. Então venha conosco nesta viagem pela história e legado da Suzuki, uma marca que continua a inovar e a encantar seus clientes desde a época dos teares. Conheça a incrível história de Michio Suzuki, o visionário por trás de uma jornada inspiradora. Tudo começou no ano de 1887, quando Michio nasceu. Ele cresceu em uma humilde família de agricultores, cujas vidas estavam entrelaçadas com as plantações de algodão. Desde a idade de 7 anos, Michio Suzuki mergulhou nas tarefas árduas dos campos de algodão. Seguindo os passos de seu pai, a terra era sua escola e o trabalho árduo era seu professor. Aos poucos, ele demonstrou uma habilidade notável, conquistando uma reputação como um jovem extraordinariamente talentoso. Mas a vida tinha mais desafios reservados para ele. Aos 14 anos, seus pais ficou preocupados e o futuro de Michio começou a mudar. Seu pai pediu a ele uma tarefa difícil, reunir todo o algodão. Este desafio viria a definir o início de uma jornada que iria moldar seu destino. E assim, a história de Michio Suzuki começa, repleta de desafios e oportunidades que o aguardam. Com coragem e determinação, Michio decidiu trilhar um caminho diferente. Ele se tornou o aprendiz de um mestre carpinteiro, mergulhando no mundo da engenharia. Através de seus esforços incansáveis, ele conquistou os desafios que se apresentaram em seu caminho. Seu mestre carpinteiro, impressionado com sua inteligência e dedicação, previu um futuro brilhante para seu jovem aprendiz. E assim, a jornada extraordinária de Michio Suzuki começou a tomar forma, com promissoras oportunidades. Em 1904, quando Michio tinha 17 anos, o mundo estava em conflito com a guerra russo-japonesa. Os navios russos e japoneses se enfrentavam em um cenário de tensão e desafio. Para Michio, um jovem dedicado, não havia opção a não ser contribuir da maneira que podia. E enquanto a guerra acontecia, ele passou seus dias trabalhando incansavelmente em teares. Embora distante dos campos de batalha, sua dedicação à produção de tecidos foi uma forma valiosa de apoio durante aqueles tempos difíceis. Em 1909, com o fim da guerra russo-japonesa, Michio Suzuki assumiu a responsabilidade pela fábrica de seda de seu pai. Demonstrando uma visão extraordinária, ele rapidamente transformou a fábrica em uma inovadora fábrica de teares. Mas Michio não parou por aí. Sua criatividade e engenho o levaram a inventar um tear operado por pedal que revolucionou a indústria. Esse tear podia abordar padrões dez vezes mais rápido do que os métodos convencionais e era uma conquista notável. Sendo que ele presenteou a sua mãe com o primeiro tear inovador. Mas antes dessa inovação, as casas japonesas eram equipadas com máquinas de tesselagem volumosas, onde era necessário sentar, posicionar o calcanhar esquerdo em um laço e inclinar-se sobre o encosto articulado para entrelaçar os fios. Criando uma aparência curvada. Michio Suzuki revolucionou a indústria ao criar uma máquina de tesselagem acionada por pedal, semelhante a uma bicicleta, que se mostrou muito mais conveniente e eficiente do que os métodos antigos. Assim, em outubro de 1909, Michio Suzuki fundou a Suzuki Loom Works Company na tranquila aldeia de Hamamatsu, no Japão, com a produção em série desses inovadores teares. Depois de três décadas dedicadas ao desenvolvimento e produção dessas complexas máquinas, ele percebeu a necessidade de diversificar seus negócios. Essa decisão não foi tomada devido a problemas no mercado têxtil, pois seus teares eram um sucesso de vendas desde o início. Mas no ponto de vista do empreendedor, a expansão era necessária. Após analisar as demandas dos consumidores da época, Michio Suzuki tomou uma decisão audaciosa. Produzir carros compactos. Em 1937, os primeiros projetos de carros da futura montadora começaram a tomar forma. Em apenas dois anos, a Suzuki já exibia uma coleção impressionante de protótipos. Esses primeiros automóveis eram equipados com o revolucionário motor de quatro tempos, composto por quatro cilindros e 13 cavalos de potência. No entanto, com a iminência da Segunda Guerra Mundial, a história de sucesso da montadora teve de ser adiada. O governo japonês considerou carros civis como artigos dispensáveis, e assim o planejamento de novos veículos foi temporariamente deixado de lado. Quando a guerra finalmente chegou ao fim, a Suzuki, precisando se recuperar rapidamente, voltou a produzir os já renomados teares. O trabalho árduo e a habilidade da empresa nesse campo eram inquestionáveis. Em 1951, com o mercado de algodão em declínio, a fábrica enfrentou a dura realidade de não poder mais sustentar seus negócios apenas com a venda de teares. E uma vez mais, a atenção se voltou para os automóveis. Nesse período pós-guerra, os japoneses sentiam uma necessidade crescente por um meio de transporte pessoal, acessível e seguro. Várias empresas começaram a oferecer máquinas movidas a gás que podiam ser acopladas a uma bicicleta comum. Foi nesse cenário de mudanças e desafios que a Suzuki vislumbrou uma oportunidade de marcar sua presença no mercado automobilístico. O primeiro passo da Suzuki no mundo de duas rodas foi dado em 1952, com o lançamento da bicicleta motorizada chamada Power Free. Este modelo foi projetado para ser acessível e simples de construir, contando com um motor dois tempos de 36 cilindradas. E foi assim que a Suzuki Motor Corporation deu seus primeiros passos. Em 1954, quando a produção mensal de motocicletas já atingia a impressionante marca de 6 mil unidades, a empresa introduziu o Suzulite, um pequeno automóvel que marcou o início da era dos compactos no Japão e se tornou o primeiro carro produzido em massa no país. Este veículo era equipado com um motor dois tempos de 360 centímetros cúbicos e suspensão independente, sendo um dos pioneiros em projetos de tração dianteira no Japão. Em 1958, a marca adotou oficialmente o icônico S, estilizado como sua assinatura, marcando o início de uma era emblemática. Ao mesmo tempo em que expandia suas fábricas e redes de revendedores para outros países, como os Estados Unidos, em 1963, a Suzuki estava empenhada em ampliar significativamente sua linha de veículos. Em 1965, a Suzuki entrou no setor de motores de popa com o modelo D55, com especificações de dois ciclos de 5 cavalos e meio. Em 1968, a empresa embarcou no desenvolvimento do primeiro minicarro com tração nas quatro rodas, conhecido como LJ. Dois anos depois, este veículo inovador chegaria ao mercado com o nome de Jimny, que se tornaria um ícone da marca. Essa diversificação não se limitou apenas aos veículos e também abrangeu várias áreas de atuação. Com o nome já reconhecido por suas motocicletas, carros e motores de popa, que foram introduzidos em sua linha de produtos em 1965, a Suzuki expandiu seus horizontes em 1974. A empresa ingressou no campo de equipamentos médicos com a comercialização da cadeira de rodas motorizadas Suzuki Motor Chairs E600. Além disso, expandiu para o setor imobiliário, começando a produção de casas pré-fabricadas. Neste mesmo ano, a Suzuki lançou sua aventura internacional a partir da Austrália, com o LJ50, uma versão mais potente do LJ10 que já era vendido no Japão. Esta década marcou o maior período de desenvolvimento da marca, com o lançamento de diversas versões dos modelos front e principalmente do pequeno Jeep Jimny, que começaram a ser exportados para todo o mundo. A linha de motocicletas GS, de 400, 500 e 750 cilindradas, também foi introduzida ampliando ainda mais a influência da marca. Em 1975, a Suzuki inaugurou sua primeira fábrica no exterior, no Paquistão, marcando outro momento significativo em sua expansão global. Já em 1981, a Suzuki atingiu um marco notável, com vendas totalizando 500 bilhões de ienes, sua moeda local. E para comemorar a Suzuki, lançou um novo modelo do Jimny 4x4, continuando sua tradição de inovação. No ano seguinte, em 1982, a empresa surpreendeu mais uma vez, ao entrar no próspero mercado de veículos para todos os terrenos. E o lançamento do quadriciclo Quadrunner LT-125 marcou o início de uma tendência que outras empresas logo seguiriam. A Suzuki também fez história com o modelo S&J 410, que apresentava um design completamente diferente para um veículo 4x4. Porém, o que o tornou uma referência no mundo dos veículos off-road foi a capacidade de seu motor. este 4x4 estava pronto para enfrentar qualquer obstáculo, criando uma nova categoria no mercado, capaz de superar os terrenos mais desafiadores. Mas no dia 27 de outubro de 1982, uma notícia triste abalou a empresa. Michio Suzuki, o fundador visionário, faleceu aos 95 anos na cidade de Hamamatsu. Ele havia deixado o cargo de presidente desde 1957. Aos seus 70 anos, passando a ser membro do conselho, e seu filho, Shunzo Suzuki, assumiu como o segundo presidente da empresa. Em 1984, a Suzuki lançou o SJ 413, um veículo que rapidamente se tornou popular no mundo todo. Sua robustez e desempenho cativaram o mercado, especialmente nos Estados Unidos. No ano seguinte, em 1985, o Jeep Samurai marcou a estreia da Suzuki no mercado americano, consolidando sua reputação de sucesso na terra do tio Sam. No primeiro ano, foram vendidas impressionantes 47 mil unidades, tornando a Suzuki uma marca de sucesso nos Estados Unidos, o que somou a sua já sólida reputação no Japão na produção de carros compactos. No entanto, no final da década, a montadora se viu forçada a introduzir um novo modelo no mercado e, em 1988, o nascimento do Suzuki Vitara foi desencadeado por uma situação curiosa relacionada ao Suzuki Samurai. Este pequeno Jeep, que desfrutava de grande sucesso nos Estados Unidos, começou a enfrentar um problema sério de capotagens. O órgão regulador de segurança de trânsito dos Estados Unidos determinou que o veículo era inseguro e, para continuar sendo comercializado, precisava ser mais largo, mais longo e mais pesado. Isso criou uma necessidade urgente para a Suzuki criar um novo veículo. Então chegou o Vitara. Nesta mesma década, a Suzuki também conquistou a Europa com modelos carros como o Jeep Jimny, bem como os compactos Ignis, Lyanna e Wagon. Em 1990, a empresa tomou um novo passo ao alterar o nome para Suzuki Motor Corporation, e o sucesso de seus carros compactos resultou em um grande aumento na produção e, consequentemente, nas vendas. Em 1995, as vendas ultrapassaram a marca impressionante de 975 mil carros. Em 1998, a marca deu mais um grande passo com o lançamento do famoso Grand Vitara, elevando a Suzuki a um patamar ainda mais alto. A capacidade 4x4, inovação, qualidade e estilo eram elementos fundamentais na filosofia da marca. Em 2001, a Suzuki surpreendeu novamente ao introduzir o Grand Vitara XL7, oferecendo mais espaço na cabine para sete pessoas. Além disso, proporcionou uma rodagem confortável e desempenho off-road excepcional. Esse modelo foi baseado na versão de cinco portas do Grand Vitara, tornando-se o menor SUV de sete lugares de sua categoria. Nesse mesmo ano, a Suzuki firmou uma parceria estratégica com a General Motors para desenvolver células de combustível. Além disso, essa colaboração resultou no lançamento do Chevrolet Cruze, um novo carro compacto desenvolvido em conjunto pela Suzuki e GM. Em 2004, a Suzuki lançou o New Swift, que já chegou conquistando prêmios. Disponível nas versões com motores de 1.3 litros e 1.5 litros, sua segunda geração recebeu uma impressionante classificação 4 de 5 nos testes de colisão Euro do N-Cap, e foi nomeado Carro do Ano na Irlanda. Em 2006, a montadora lançou o compacto SX4, adicionando ainda mais versatilidade à sua linha de veículos. Em 2008, o modelo Suzuki Splash chegou ao mercado. Este automóvel compacto foi desenvolvido com os critérios europeus, combinando estilo jovem e dinâmico com a engenhosidade japonesa. Neste ano, a Suzuki também participou do Campeonato Mundial de Rally da FIA, destacando sua presença no mundo das competições automobilísticas. No ano de 2009, a marca lançou o Suzuki Equator, sua primeira picape na história. Além disso, inaugurou o Museu de História de Suzuki, um local que celebrava a rica jornada da empresa e suas conquistas. Em 2012, um marco significativo para a empresa aconteceu, quando o Suzuki Jimny passou a ser produzido no Brasil, expandindo ainda mais a presença da Suzuki no mercado global. No ano de 2015, a Suzuki deu um importante passo ao lançar o S-Cross, marcando sua entrada em um novo segmento. O S-Cross é uma nova geração de crossover desenvolvida com foco na eficiência e segurança. Em 2018, novos veículos leves com tração nas quatro rodas, o Jimny e o Jimny Sierra, foram lançados ampliando ainda mais a linha de produtos da Suzuki no Brasil. E em 2019, a Suzuki e a Toyota assinaram um acordo sobre uma aliança de capital, solidificando seu compromisso com a colaboração e inovação conjunta. E assim, a Suzuki continua sua jornada de inovação e expansão global, mantendo-se na vanguarda da indústria automobilística até os dias de hoje. Logotipo Desde o princípio, o logotipo da empresa automotiva foi centrado em seu nome. Além disso, os designers incorporaram o S como um ícone, criando uma representação original de um pássaro poderoso, veloz e imponente. Vamos conferir? De 1909 a 1958, a insígnia da Suzuki consistia em um S maiúsculo em forma de águia, criado espelhando a imagem do pássaro. A águia tinha sua cabeça voltada para a esquerda na parte superior e para a direita na parte inferior, formando claramente um S. A asa levantada acrescentava semelhança com o pássaro, com detalhes afiados. O emblema também demonstrava o propósito da organização com a águia concentrada. A palavra Suzuki separava as duas formas, escritas. Escrita em letras maiúsculas simples e limpas, em 1958, a Suzuki trocou seu logotipo preto e branco por um colorido, com o vermelho como cor principal. O novo logotipo abandonou a águia, adotando um design angular semelhante a um diamante, com detalhes suaves e arredondados nas partes internas. A empresa também moveu e ampliou seu nome no logotipo, mantendo a mesma fonte geométrica, mas substituindo o preto pelo azul. Toyota e Suzuki, parceria para um carro elétrico popular. As marcas japonesas Toyota e Suzuki uniram forças em um projeto para criar um inédito carro elétrico acessível. Até o momento, a Suzuki não incluiu veículos elétricos em sua gama, mas em janeiro de 2023, apresentou seu primeiro veículo elétrico com o conceito de crossover e VX. Sendo a líder global em carros compactos, a montadora japonesa vendeu 1 milhão e 310 mil unidades em 2022 neste segmento. De acordo com informações, a Toyota estaria colaborando com a Suzuki para desenvolver um carro elétrico econômico, visto que a Suzuki é especializada em carros pequenos e não existem opções elétricas em seu catálogo. Embora a fonte não tenha sido mencionada no relatório, a Toyota e a Suzuki estariam empenhadas no desenvolvimento deste carro elétrico inovador, com planos de lançá-lo em 2025 e que o novo veículo terá um tamanho similar ao Toyota Aigo X, atualmente disponível na Europa. E assim encerramos nossa incrível jornada pela história da Suzuki e de seu fundador, Michio Suzuki. Esperamos que tenham desfrutado dessa fascinante narrativa de resiliência, inovação e excelência. Se gostaram do vídeo e desejam ver mais conteúdo histórico como este, não esqueçam de deixar seus comentários, compartilhar com amigos e familiares, que também apreciam essas histórias. E é claro, deixar um like para apoiar o nosso trabalho. E inscreva-se no canal Carros e Negócios para ficar atualizado com mais histórias inspiradoras como essa. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo capítulo com mais uma história de sucesso.